Música Marcos 2, de 1 a 12 Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa muitos afluíram para ali tantos que nem mesmo junto a porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho os teus pecados estão perdoados mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração porque fala ele desse modo isso é blasfêmia quem pode perdoar pecados senão um que é Deus e Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam disse-lhes por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração qual é o mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e toma o teu leito e anda ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu te mando levanta-te toma o teu leito e vai para tua casa então ele se levantou e no mesmo instante tomando o seu leito retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus dizendo jamais vimos coisa assim até aqui a leitura da palavra de Deus vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo ó Deus envia teu Espírito Santo ao nosso coração a nossa mente para ser o nosso mestre que ele nos conduza nessa narrativa para a compreensão do seu significado e aplicação em nossa vida também oramos pelos pais que estão aqui presentes que o Senhor os fortaleça, lhes dê graça, coragem, força para conduzir a família e a criação dos filhos amar a esposa, ser exemplo de fé, sacerdote do lar ser o baluarte da família oramos que o Senhor nos abençoe como pais ajuda-nos também a compreender a tua palavra nessa manhã em nome de Jesus, amém isso é uma boa ideia irmãos, nós estamos com superlotação nessa manhã então, os jovens da igreja eu não vou pedir não, vou mandar quem é jovem da igreja, fique em pé por favor, já vamos para cá isso obrigado gente e aí o pessoal que está em pé por gentileza, vários lugares que foram agora desocupados por favor, vocês podem ocupar são muito bem-vindos todos se acomodam nós podemos ter o nosso nosso culto de maneira mais confortável para todo mundo isso muito obrigado Marcos capítulo 2 de 1 a 12 a cura do paralítico de Caparnaum irmãos como temos visto desde o início de nossos estudos nesse evangelho o objetivo de Marcos é mostrar aos seus leitores que Jesus de Nazaré que foi crucificado sob Pôncio Pilatos em fraqueza ele era na verdade o poderoso filho de Deus esse é o ponto de Marcos por que esse é o ponto de Marcos? porque esse evangelho foi escrito para os cristãos em Roma os romanos valorizavam o poder eles eram o império dominante daquela época o exército romano era uma máquina invencível de guerra os romanos davam muito valor a força a determinação a vitória a conquista a conquista ao poder e de repente aparece em Roma um grupo de pessoas dizendo que o salvador do mundo era um carpinteiro judeu pendurado numa cruz rejeitado pelo seu povo e morto por um procurador romano então isso era era complicado para a mente romana entender que o salvador do mundo seria alguém que morreu em condições tão vergonhosas e desprezado pelo povo e debaixo do poder de um procurador que no caso era Pôncio Pilatos então Marcos ao escrever o seu evangelho para Roma ele procura mostrar que a fraqueza de Jesus Cristo aparente a sua morte na cruz era parte de um plano maior plano de redenção de Deus mas que Jesus em si ele era o poderoso filho de Deus então o evangelho de Marcos foca nos atos de Jesus você percebe a diferença entre Marcos por exemplo e Mateus Mateus relata muitos dos sermões de Jesus sermão do monte por exemplo que aparece em Mateus mas não aparece em Marcos o foco de Mateus é nas palavras mas Marcos está interessado em mostrar Jesus em ação aonde Jesus vai ele está fazendo alguma coisa ele está mostrando o seu poder e a sua glória tanto é que no capítulo primeiro que nós já vimos Marcos registrou como Jesus venceu Satanás no deserto como ele soberanamente chamou pescadores para segui-lo e fez dele seus discípulos como ele pregou o evangelho com autoridade na sinagoga de Cafarnaum admirando a todos como ele expeliu demônios por toda aquela região somente com sua palavra como ele curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo nas aldeias da Galiléia por onde ele passava pregando e como ele purificou completamente um leproso numa dessas aldeias que foi a última mensagem que nós vemos e agora ao iniciar o capítulo 2 Marcos vai mostrar mais uma ação de Jesus que demonstra que ele é o filho de Deus e que ele embora crucificado em fraqueza ele era na verdade aquele que Deus havia mandado ao mundo para ser o nosso salvador ele já tinha preparado o caminho para isso quando na passagem anterior ele purifica um leproso a lepra e o pecado eram muito conectados no antigo testamento tanto é que em vez de usar o termo curar para se referir a um leproso o novo testamento sempre usa o termo purificar então Jesus curou um aleijado mas ele purificou um leproso exatamente porque o pecado era símbolo do pecado a lepra era símbolo do pecado a lepra contaminava o homem infectava o homem todo e é uma analogia muito apropriada para o que o pecado faz conosco então Jesus havia acabado de curar e purificar um leproso quando então logo em seguida acontece esse milagre em Cafarnaum e eu quero dividir essa essa mensagem que deve ser breve em primeiro a fé dos amigos do paralítico ao trazerem o seu amigo a Jesus segundo a reação de Jesus diante da fé dos amigos do paralítico e do paralítico depois o questionamento de alguns religiosos que estavam presentes terminando com a resposta de Jesus e a reação da multidão e as lições que nós podemos tirar disso vamos começar então com a fé dos amigos do paralítico que está aí do verso primeiro até o início do verso 5 esse evento que nós lemos aconteceu na cidade de Cafarnaum onde Jesus já tinha estado algumas vezes se vocês se recordam e eu peço perdão por isso é que faz um tempo que a gente não prega em Marcos apenas então para reavivar a memória lá em Cafarnaum Jesus tinha curado um endemoniado lá na sinagoga de Cafarnaum ali ele curou a sogra de Pedro e muitos doentes aleijados e endemoniados conforme nós lemos no capítulo 1 de 32 a 34 depois Jesus saiu fazendo uma viagem missionária pelas aldeias da Palestina da Galiléia desculpem e ele volta para a cidade de Cafarnaum que funcionava como uma espécie de base de operações de Jesus e diz aí o verso primeiro que ele entrou em casa verso 1 dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa essa casa aqui não era a casa de Jesus porque a casa de Jesus ficava em Nazaré a 32 quilômetros dali então era provavelmente a casa de Pedro que era o mesmo lugar onde ele tinha curado a sogra de Pedro na última vez que ele estava lá quando ele chega na cidade e entra na casa de Pedro corre a notícia ele voltou ele voltou aquele que é capaz de fazer sinais prodígios e milagres que esteve aqui que curou tanta gente e o resultado é diz aí o verso 2 que uma multidão se reuniu na casa onde Jesus estava verso 2 muitos afluíram para ali para aquela casa tantos que nem mesmo junto a porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra no máximo caberiam umas 50 pessoas dentro da casa e outro tanto deveria estar do lado de fora Marcos está dizendo isso aqui preparando para o que vem em seguida ou seja que não tinha lugar não tinha como chegar em Jesus estava cheio de gente dentro da casa gente do lado de fora todos queriam ouvir a Jesus todos queriam ver algum milagre da parte dele e Jesus não se fez de rogado provavelmente cansado dessa viagem que ele tinha feito mas vendo a multidão ele passou a ensinar a palavra de Deus ensinando a chegada do reino de Deus e a necessidade que as pessoas tem de se arrepender e crer para entrar nesse reino quando de repente e aqui começa a nossa história aparece um grupo de homens quatro deles trazendo um paralítico pelas pontas do cobertor naquele tempo o cobertor ele servia de maca para os doentes servia de coberta para o frio servia de meio de transporte servia de vestimenta era um instrumento completo para todas as necessidades esse homem paralítico ele não podia andar ele dependia da bondade dos seus amigos e familiares para se locomover ali ele é trazido por um grupo de pessoas quatro deles segurando nas pontas de um cobertor que tinha um objetivo apresentá-lo a Jesus e é claro eles se depararam com o primeiro grande obstáculo cinquenta pessoas dentro e mais umas tantas do lado de fora eles não conseguem chegar até Jesus mas eles não desistem de trazer aquele paralítico a Jesus Jesus já tinha curado paralíticos antes na cidade de Cafarnaum de acordo com o capítulo primeiro então esses homens criam que Jesus era capaz de fazer aquela cura de restabelecer os seus amigos então o que é que eles fizeram eles subiram ao telhado da casa ao eirado o eirado era um terraço no primeiro andar da casa que era usado para secar o trigo o trigo era colhido e era colocado no eirado que era céu aberto e ali então ele passava um tempo até ficar seco o suficiente para ser debulhado manipulado e usado e ali também era usado para se fazer outras coisas festas encontros e tudo mais pois bem e toda casa tinha uma escadinha lateral que dava acesso ao eirado o eirado era feito o teto era feito de galhos entrelaçados com palha barro e Lucas acrescenta um detalhe aqui de que havia ladrilhos também ou seja era um telhado mais ou menos robusto não é aí o que é que os amigos fizeram vendo que não conseguiam chegar até Jesus tiveram a brilhante ideia de subir pela escada eu imagino levar um paralítico num cobertor escada acima não é mais ou menos fazer um cálculo dizendo não ele está aqui aqui embaixo fizeram os cálculos geométricos lá descobriram o local que correspondia onde Jesus estava e começaram a cavar e eu imagino a confusão a poeira pedaço de galho de telha de ladrilho dentro da sala toda aquela poeirada toda o pessoal cavando enquanto Jesus estava ali embaixo pregando a palavra de Deus há um monte de gente que estava sentada imagina a confusão e de repente para a surpresa de todos lá desce aquele lençol não é com um paralítico no meio e a expectativa de todos a expectativa de todos era de uma cura essa insistência dos quatro amigos era um sinal claro da fé que eles tinham de que Jesus era poderoso para curar o paralítico e sem dúvida era também a fé do paralítico senão ele não tinha permitido se expor a tudo isso que estava acontecendo e a fé desses homens não passou despercebida Jesus diz aí no verso cinco que Jesus vendo-lhes a fé Jesus fez alguma coisa completamente inesperada e surpreendente ele disse ao paralítico os teus pecados estão perdoados isso era completamente inesperado ninguém estava pensando nisso a expectativa era que Jesus curasse o homem a expectativa era essa era isso que todo mundo estava esperando os amigos a multidão e o próprio paralítico só que Jesus deu alguma coisa que correspondia a verdadeira necessidade daquele homem o que aquele homem na verdade precisava não era tanto da cura do seu corpo quebrado mas ele precisava de perdão de pecados isso era mais importante para aquele homem do que a sua sanidade física ou de qualquer outro benefício físico por isso que Jesus conhecendo os corações e conhecendo a real necessidade da raça humana deu aquilo que aquele homem precisava acima de tudo e aqui você tem um quadro muito bonito do contraste entre a maneira como a humanidade se vê e vê os seus problemas e a maneira como Deus nos vê e vê os nossos problemas para todo mundo ali o que aquele paralítico precisava era cura ele precisava ser restabelecido mas do ponto de vista de Jesus Cristo havia uma necessidade muito maior do que simplesmente restaurar a saúde daquele homem que era perdoar os seus pecados era remitir os pecados daquele homem de forma que não houvesse mais qualquer condenação da parte de Deus contra ele porque havia um risco ou havia algo pior do que ser paralítico aqui nesse mundo é ser lançado no inferno eterno e sofrer eternamente sem pausa sem remissão sem fim isso é pior e Jesus então concedeu aquele homem a maior de todas as dádivas a vida eterna perdão de pecados é melhor você entrar no céu aleijado paralítico de que você com saúde completa você ser lançado no fogo eterno que arde para todo sempre por isso no seu grande amor e misericórdia Jesus foi na necessidade maior daquele homem que era perdão de pecados e quando Jesus perdoa aqueles homens ele provoca uma reação um questionamento em alguns religiosos que estavam ali diz aí o verso 6 que alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração verso 7 porque fala ele desse modo isso é blasfêmia quem que pode perdoar pecados senão um só que é Deus os evangelhos de Mateus e Lucas nos dizem que não somente os escribas estavam lá mas os fariseus também e que eles vinham de Jerusalém da Judéia e de toda a Galiléia e que vinham acompanhando Jesus desde que Jesus começou a chamar a atenção das autoridades por conta dos milagres e prodígios que ele fazia e por conta das grandes multidões que seguiam a Jesus então as autoridades religiosas em Jerusalém disseram assim vamos destacar aqui alguns escribas e fariseus para acompanhar esse Jesus para ver o que é isso quem é ele com que autoridade ele faz isso de onde vem esse poder e aí Jesus era constantemente acompanhado pelos fariseus e escribas que estavam lá não para ser ensinados por Jesus ou receber algum milagre da parte de Jesus mas que estavam lá para vigiar Jesus para tentar entender quem era Jesus para observar tudo aquilo que ele estava fazendo e estes homens estavam ali provavelmente dentro da casa talvez eles tinham sido os primeiros a chegar quando a notícia correu que Jesus tinha voltado e ali eles viram ouviram claramente quando Jesus fez essa declaração filho os teus pecados estão perdoados e aí um olhou para o outro ninguém disse nada mas no coração eles começaram a dizer esse homem não pode ser de Deus esse homem é um blasfemo esse homem é um falso profeta porque só quem pode perdoar pecados é Deus e eles sabiam disso muito bem eles não estavam errados porque a lei que eles conheciam tão bem dizia isso por exemplo no livro de êxodo 34 7 quando Deus aparece a Moisés ele diz assim eu sou Deus que perdoa pecados o Deus misericordioso que perdoa pecados quando Deus através de Isaías no capítulo 43 verso 25 fala na ação de Israel para fazer a diferença entre ele e os deuses pagãos ele diz eu sou eu mesmo quem perdoa os teus pecados Israel eu sou Deus que pode perdoar pecados e não os deuses dessas nações o salmo 103 Davi diz assim minha alma não te esqueça de nenhum dos benefícios do teu Deus ele é quem perdoa os teus pecados e lá no salmo 130 de 3 a 4 o salmista diz assim Deus se tu observares as iniquidades quem subsistirá mas contigo está o perdão contigo Deus está o perdão para que sejas temido e agora aparece um homem e diz para outro assim eu perdoo os teus pecados aí os religiosos com razão eles disseram esse homem está blasfemando esse homem está tomando o lugar de Deus só Deus pode perdoar pecados quem ele pensa que ele é para poder dizer para uma pessoa os pecados dessa pessoa estão perdoados e aqueles homens começaram a questionar isso no coração eles só olharam devem ter olhado um para o outro porque isso aqui não foi em voz alta isso estava na mente e no coração deles e era o que era pior esse tipo de pecado era punido com a morte levítico capítulo 24 16 aquele que blasfemar o nome do senhor será morto e há casos no antigo testamento de gente que foi apedrejada porque de alguma forma blasfemou insultou ou tomou o lugar de Deus Jesus então na mente daqueles homens ele tinha cometido um pecado digno de morte e eles não podiam acreditar que Jesus era nada menos do que um falso profeta e a partir daqui que nós vamos ver no evangelho de Marcos que começa um longo conflito entre Jesus e os fariseus esse é o primeiro conflito a partir daqui esse conflito vai se agravando até que termina em Jerusalém na cruz com a rejeição de Jesus e a entrega para que ele seja condenado e crucificado olha a resposta de Jesus Marcos diz no verso 8 que Jesus percebeu logo por seu espírito que eles assim arrazoavam sendo Deus Jesus conhecia o pensamento de todos e ele leu a mente ele leu as intenções do coração daqueles homens ele percebeu que eles estavam discutindo isso que eles estavam arrazoando e questionando a palavra que ele havia acabado de dar e aí então Jesus eu imagino o susto que aqueles homens tiveram que Jesus de repente vira para eles e diz por que vocês estão pensando isso no coração de vocês e eu e eu por que vocês estão pensando isso no coração de vocês é como se um dissesse você disse alguma coisa em voz alta como é que ele sabe disso mas Jesus conhecia muito bem o que ia no coração do homem da mesma forma como ele conhecia a necessidade daquele paralítico ele conhecia perfeitamente o que havia no coração de cada pessoa ali ao seu redor sendo ele Deus e ele então questiona por que é que vocês verso 8 por que é que vocês estão arrazoando arrazoar é questionar mas questionar num sentido negativo por que é que vocês estão arrazoando sobre estas coisas em seus corações por que é que Jesus disse isso se eles estavam certos à primeira vista a questão a resposta é que Jesus já tinha feito muitos milagres em Cafarnaum que provavam que ele é o filho de Deus esse não foi o primeiro Jesus tinha curado doentes levantado paralíticos ele tinha expelido demônios purificado leprosos aqueles homens viram tudo isso eles viram todos estes sinais Jesus já tinha dado prova suficiente de que ele era o filho de Deus e que tinha autoridade para fazer isso por isso que Jesus pergunta por que vocês ainda estão questionando a minha autoridade e quem eu sou no coração de vocês e aí Jesus propõe um dilema para eles que aparece aí no verso 9 o dilema é o seguinte o que é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te toma o teu leito e anda ou seja teoricamente é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados do que fazer um aleijado levantar porque se eu digo a uma pessoa os teus pecados estão perdoados não existe meios de verificar se os pecados foram perdoados sim ou não porque isso é uma coisa é uma transação entre Deus e a pessoa teus pecados estão perdoados então como é que eu provo que estão mesmo eu não tenho um então é mais fácil eu dizer estão perdoados os teus pecados do que eu me dirigir para um aleijado um paralítico que é o paralítico da aldeia todo mundo conhece está lá a vida toda talvez nasceu assim e dizer para ele levanta-te e anda porque aí todo mundo vai ver se eu disser um paralítico levanta-te e anda e ele não se levantar então qual a razão que as pessoas vão ter para acreditar quando eu disser os teus pecados estão perdoados então uma coisa está ligada com a outra então Jesus propôs esse dilema e em seguida virou-se para o paralítico e disse eu te mando verso 11 levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa e o que é que aconteceu naquela mesma hora o homem se levantou se levantou são se levantou completo se levantou perfeito pegou cobertor enrolou botou nas costas com licença com licença com licença saiu de casa foi para a sua família foi para os seus isso diante de todos provando o que Jesus disse no verso 10 ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados a expressão filho do homem é uma expressão que está no livro do profeta Daniel capítulo 7 é uma visão que o profeta Daniel teve quando ele viu Deus sentado na sua glória dominando sobre as nações do mundo e de repente numa nuvem vinha alguém como filho do homem ou seja uma pessoa em figura humana um homem vinha se aproximando do ancião de dias que era Deus e Deus então entregou a esse homem o domínio o poder e toda autoridade todos os escribas judeus todos os intérpretes sabiam que aquele homem era o Messias a quem Deus havia entregado o poder de reinar e como rei ele tinha o poder de absolver perdoar e remitir pecados ou condenar os seus súditos a morte então quando Jesus diz para que vocês saibam que eu sou filho do homem profetizado por Daniel aquele que tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados então ele se vira para o paralítico e diz levanta-te toma o teu leito e anda e junto com a palavra de Jesus veio o poder necessário porque ele era Deus a palavra dele tinha poder criador o que ele dizia acontecia como lá no início disse Deus haja a luz e houve luz levanta-te na hora o homem levanta e a reação da multidão toda foi no verso 12 três coisas que a multidão fez primeiro a multidão se admirou a multidão se admirou com a natureza daquele milagre só com sua palavra Jesus levanta um paralítico que era conhecido da aldeia todo mundo sabia quem era aquele homem não havia a menor sombra de dúvida de que alguma coisa extraordinária havia acontecido todo mundo conhecia aquele paralítico segundo diz aí que todos começaram a dar glória a Deus porque eles perceberam que aquilo que aconteceu só podia ter sido feito pelo poder de Deus por isso eles começaram a glorificar a Deus por aquele milagre que eles tinham visto e por último verso 12 final do verso 12 eles reconhecem que aquilo que aconteceu era algo inédito eles dizem assim nunca vimos uma coisa como essa nunca isso é extraordinário nós nunca vimos alguma coisa parecida queridos o que é que Marcos queria ensinar os seus leitores quando ele registrou esse evento que aconteceu em Cafarnaum primeiro sem dúvida dentro do propósito geral do livro dele ele queria mostrar a divindade de Jesus Cristo pelo fato de que ele conhecia os corações ele sabia a necessidade maior do paralítico e porque ele tinha poder para curá-lo mas ele queria mostrar também a sua plena humanidade ele é o filho do homem profetizado por Daniel ele é aquele a quem Deus entregou autoridade para perdoar pecados aqui sobre a terra o alvo de Marcos é que seus leitores romanos creiam em Jesus como sendo o salvador o filho de Deus que haveria de redimir o mundo os rabinos já tinham rejeitado quando Marcos escreve o seu evangelho mais ou menos meados da década de 50 meados da década de 60 talvez quando Marcos escreve o seu evangelho os judeus já tinham rejeitado Jesus completamente os rabinos mais adiante nos seus escritos vão se referir a Jesus como sendo um feiticeiro pecador que enganava as pessoas com milagres feitos pelo poder do diabo mas Marcos quer que as pessoas entendam quem de fato era Jesus e possam crer nele de todo o coração eu termino com algumas aplicações práticas o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje primeiro sem dúvida primeira lição a coisa mais importante na sua vida não é a cura da sua doença nem a solução do seu problema imediato que você tenha mas a sua maior necessidade é perdão de pecados se você chegasse hoje se a situação se repetisse hoje se você estivesse nessa situação em uma situação similar àquela daquele homem se você pudesse chegar até Jesus e se apresentar diante dele dizendo Senhor eu estou com um problema financeiro eu estou com um problema físico eu estou doente estou com uma enfermidade terminal provavelmente Jesus diria mas existe alguma coisa mais importante e eu vou fazer por você alguma coisa mais importante do que curar a sua doença terminal eu vou lhe dar a cura da doença espiritual que é o pecado é disso que você precisa esse texto nos ensina isso a focar no que é eterno no que é essencial perdão de pecados e reconciliação com Deus vem antes de saúde conforto bem-estar financeiro segurança social e garantia seguro e por aí vai mais importante de tudo é o seu relacionamento com Deus é isso que esse texto nos ensina segunda lição que a gente aprende aqui e eu queria trazer para nós é que somente Deus pode perdoar pecados e ele faz isso através de Jesus Cristo pastores não perdoam pecados padres na igreja católica não perdoam pecados ministros religiosos de igreja qualquer não perdoam pecados a igreja como instituição não perdoa pecados só quem perdoa pecados é Deus mediante Jesus Cristo por isso se você deseja ter o perdão de seus pecados e ter a vida eterna você vai fazer exatamente o que esse homem fez você vai buscar a Jesus Cristo você vai chegar até ele não importa as dificuldades não importa os obstáculos que você encontrar e você não precisa dizer nada você simplesmente se coloque diante dele o que é que o paralítico pediu não pediu nada o que é que os amigos deles pediram a Jesus não pediram nada não precisava pedir o quadro era eloquente por si só aquele quadro gritava por socorro e ajuda um homem carregado por quatro ninguém precisava dizer nada todo mundo sabia então você não precisa nem saber orar bonito nem articular suas orações você precisa simplesmente chegar na presença de Jesus e chegar como você é um pecador que falhou falhou no casamento falhou na sua vida profissional falhou com seus amigos falhou diante de Deus tem sido um crente meia boca tem sido um palavrão na sua boca tem errado nas redes sociais ele sabe de tudo isso simplesmente chegue diante dele como esse homem chegou carente necessitado e Jesus sabe que você precisa de perdão e ali fique na presença dele até que você ouça da parte dele os teus pecados estão perdoados essa é a maior declaração que você pode ouvir aqui nessa vida essa é a maior bênção que você pode receber nessa vida ouvir de Deus essa declaração perdoados estão os teus pecados que Deus lhe dê graça e a mim e a nós para que nós vivamos com essa certeza e com essa convicção de que em Cristo Jesus nós temos o perdão de pecados para a vida eterna amém oremos te damos graças porque tu deste ao teu filho autoridade para perdoar pecados ó Deus e como filho do homem ele pode nos livrar da maior de todas as mazelas que a deformidade causada pelo pecado te damos graças porque nós podemos chegar até ele sem palavras só diante dele sabendo que ele entende que ele nos conhece dá-nos ouvir essa declaração filho perdoados estão os teus pecados oro pelos jovens da igreja adolescentes da igreja por todos que aqui se encontram para que eles possam experimentar a alegria desse perdão em nome de Jesus amém 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 amém